E aí galera, vou dar uma atarrafada nesse pocinho aqui ó, uma represa que baixou, ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí. Rapaz, rapaz bateu, ah agarrou, rapaz bateu, ah bicho problema é isso aí ó, nossa senhora, a mata encheu, ah ó, tucunaré velho, aí ué, que lindo rapaz, caiu um peixe ali, olha só velho, amarelinho velho, ai, gordo hein, olha galera, que bicho lindo, sai que o Thiago vai tirar hein, vai lá garoto, vai crescer, vai, olha só galera, olha o tamanho da traíra, traíraão Thiago? Ah, não se conhece não, rapaz, essa eu acho que é tá, aqui ó, essa traíraão Thiago? Rapaz, que linda velho, vamos pegar, é grande, é grande, oh, você vai arrocar a rede, é um agrumatã gigante, um agrumatã gigante, calma, 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 que é grande, calma que é grande, calma que eu junto a atarrafa, pegou, pegou, é o Piau, é um gigante bicho, hein, tá agarrado aqui ó, oh, nossa senhora, que trem lindo velho, que trem mais lindo do mundo, uma carpa vermelha escamuda ainda, nossa senhora, tá agarrado, essa mais de 5kg, que trem lindo velho, mas tem outra aqui dentro, bate o pé em outra, hein, vai fazer o que, soltar ela, soltar ela, a vida, soltar ela pra lá, daqui na rede, nossa senhora, Thiago, ajuda ela aqui a soltar ela, essa daí não, a outra é branca, eu embolei com ela, calma aí, só pra tirar o rabo dela, o que dá pra tirar pra trás, nossa senhora, tirar o rabo dela aqui pra trás, aqui, nossa senhora, vazou, será hein, oh, nossa senhora, tem peixe, tem peixe, tá, oh, esse tabaqui tá fazendo tudo isso ó, esse que puxou velho, tá, esse tava puxando forte, olha o tanto do tabaqui que eu peguei, olha, nossa senhora, ainda vai com a tarrafa, né, ave maria, essa foi uma abelada tarrafada, esse maior vai tirar, nossa senhora, aqui lá pro lado daquela outra rede, lá de lá, rapaz, que bruto, esse dá um frito, mas pequenininho ó só, meu pai do céu, acho que agora eu peguei uns peixes bonitos, velho ó, nossa senhora, olha só, nossa que tarrafada velho, não tem base não, Tiago, aqui tá tarrafada Tiago, olha galera, aqui tá tarrafada, nossa senhora velho, deixa eu tirar a capa não machucar ela, nossa que linda velho, deixa eu tentar conjugar ela pra lá, olha que eu senti a tarrafa, deixa eu passar aí, soltar ela, olha galera, que trem de luxo velho, bem mais lindo, vai embora vai, vai crescer vai, rapaz, rapaz, eu acho que é, nossa senhora Tiago, o que é isso, pintado, Tiago, acho que eu peguei um trem grande aqui Tiago, tá arrastando a rede, a tarrafa, nossa, estamos aqui rapaz, bonito ainda, mas era um monte, oi, olha galera, bati a tarrafa aqui, vai tá arrastando minha mão, esse, olha só senhor Tiago, olha só, olha a tarrafa, esse eu acho que é grande, nossa senhora, tem muito peixe, tem muito peixe, tá agarrado, Tiago, você me ajuda, tenta tirar a tarrafa pra mim, tá no barranco agarrado, tem peixe mais, só desamarrar, só desamarrar o tarrafa, passou o peixe com força, nossa senhora gente, joga pro lado de cá, rapaz, é grande demais velho, não tem condição não, nossa senhora, olha só a tarrafada galera, olha só, olha só, você tá doido irmão, se eu parecia que ia pôr a tarrafa, e passou o peixe, olha só o tamanho do Piauçu, você tá doido Tiago, que bicho bruto, ele partiu, esse tamarquinho já dá pra tirar esse grandão hein, daí eu vou tirar, rapaz, a matuxa é doidíssima, pulando pra lá e pra cá, você tá doido, é peixe demais irmão, e aí a